A equipe Tupan surgiu já faz uns 30 anos, no momento tem a equipe veterana e a turma surgiu já há pouco tempo, atualmente sou eu presidente, antes de mim foi o Branco, que criou a equipe amadora do Tupan, deixou de ser só o Tupan veterano, agora tem a equipe amadora do Tupan. E eu estou assumindo a turma desde 2018, no meados de 2018. Conta pra gente um pouco sobre depois que você assumiu o time, como é que foi o sujeito de amor pelo time do Tupan? Então, antes eu jogava com o time do River, aí surgiu a oportunidade de eu fazer umas partidas lá com o time do Tupan, com o Branco e com o Tupan, aí passado algum tempo comecei a gostar do time, comecei a dar uma força pra ele, ele com alguns motivos pessoais preferiu afastar um pouco do time, perguntei se eu tinha interesse, eu fui, resgatei a turma que já tinha, né? E fui fazendo algumas mudanças também, de acordo com o pessoal que saiu, alguns jogadores, né? E o presidente mesmo assumindo o interino, tá eu como atual e o Tupan aqui como técnico. Como não era um time tradicional em entrar em campeonato, em participar de campeonatos, a partir do momento que eu assumi, eu comecei a fazer algumas reformas no time, com os jogadores, foi a hora que a gente teve a ideia de começar a participar dos campeonatos da cidade, né? O primeiro campeonato que eu participei foi o do Copão Dando no Passo, a gente conseguiu a conquista, né? Foi esse troféu aqui. No decorrer do ano a gente entrou só em um campeonato, ficamos nas quartas de finais, né? O ano seguinte, 2019, conquistamos o segundo Copão Dando no Passo, então somos três campeões lá do Copão, um campeonato que ficou tradicional agora, bem tradicionalista no mesmo caso, tem grandes equipes como participou o Fish Life, participou o time do Santa Tereza e várias outras equipes. Foram dezesseis equipes ao todo, em cada campeonato. Aí em seguida, a gente participou agora, há pouco tempo, do campeonato do Centro-Oeste, né? Da FUT7, que foi uma modalidade diferente, né? Um startup pra gente também, que a gente sempre jogou em campo. Decidimos montar a equipe que participou do Centro-Oeste com foco no Campeonato Mineiro, Campeonato Estadual. Então comecei um campeonato diferente, né? Então a gente optou por entrar, e felizmente, no final, a gente perdeu pro time do Itaúna, O time do Itaúna, né? Mas em contrapartida, a gente, vamos para o Itaúna. Pode tranquilo, pode continuar, eu corto. Onde que eu vou, onde que eu falo aí? E enfim, depois vocês perderam pra equipe de Itaúna, né? Vou começar aqui de envolvimento lá que me perdeu, né? Beleza. Vou falar aqui da competição. Copa Centro-Oeste. E devido a pandemia, né? Nesses últimos dois anos que a gente teve a valorização do futebol, retornando, teve a Copa Centro-Oeste. A gente resolveu entrar, porque foi um campeonato diferenciado aqui na cidade, né? Que o pessoal da liga fez, né? Daqui de Divinox. Aí a gente optou por entrar, montamos a equipe. Meio que de última hora, mas é uma equipe que já... 60% da gente era da equipe do Tupan, né? Do campo. E os outros 40% da gente pegou da parte de Fute 7 mesmo, que só joga Fute 7. E graças a Deus a gente conseguiu chegar na final, né? Conquistamos a vaga aí pro menino. Vamos participar dela, pra sair a data aí, até então em Fevereiro, né? Se der tudo certinho a gente vai participar. E é isso. Ficamos em segundo lugar, né? Não conseguimos a conquista, mas conseguimos a vaga pra disputar o menino. Gostei demais de ter participado, porque foram grandes equipes, né? Na região centraleste todinha, né? Ficou de participação de várias... De equipes de várias cidades, né? Então, as quartas de final, mata-mata, foi bastante marcante. Porque no decorrer do começo do campeonato, a gente ficou com uma vantagem bem larga, né? Mas os mata-mata, foi todos os mata-mata, entre as quartas, a 100... Foi como se fosse um final, né? Foi bem disputado. Então, ficou bem marcado pra gente. Principalmente contra o time do Bucanha, um time muito forte. É, do centro-oeste foi o time do Bucanha, né? Uma equipe muito forte. A gente foi batendo lá... Conseguimos uma larga vantagem de 3x0, né? Aí depois em seguida foram 3x3, 1x4x3, 1x4x4... Até no final da partida, ficou 6x5, né? Uma equipe bem forte. E da equipe do campeonato do Falcon 2019, ficou marcada também a final, né? Foi contra o time do Brasil, certo? E a gente tava perdendo de 2x0. Tava sem o nosso técnico de equipe, teve uns problemas familiares que a gente fez com ele aí. Então, a gente participou da final, perdendo 2x0 na primeira etapa. Aí, já na segunda etapa, a gente fez uma mudança. Conseguiu virar dos 3x2. Ficou bem marcado pra gente e conquistamos o campeonato. No momento, o meu foco é só no mineiro agora mesmo, né? Tanto que eu nem participei dos outros campeonatos aí que já vão começar, né? Copa de nove já começou, o campeonato amador. Então, eu tô focado no mineiro mesmo. Se Deus quiser, vale a certinho pra gente entrar, representar a minha cidade. E, atualmente, os patrocinadores são Matheus Piscina, né? Sacola personalizada JTM, Mandacaru, que ajudou bastante a gente que é Sondados Malha, Vitória Valentina, Aiane Depilações, a Laser, né? Super Zema, grande parceiro do nosso jogador também. Juninho Açaí, né? Também ajuda a gente bastante. Açaí são dois, né? Tanto o Juninho Açaí quanto o Pelé dos Malha. Agradecer demais o apoio, tanto jogando, tanto extra, como fora de campo. E a todos que, eventualmente, vai ajudar a gente a... Tanto os jogadores quanto os patrocinadores, né? Que vai ajudar a gente a erguer mais este time aqui na cidade. Lógica Obrigado.